Tomada Meteu o dedo na tomada, foi vovó Olha seus olhos de boneca Eita rapaz, meteu o dedo na tomada mesmo, minha filha, viu? Cadê ele? Eita dia, acho Eita, veja ele assim não, doido, tá doido Assim, calinho Eita, 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 doido, tá doido Eita, poxa, tá doido Eita, filha, doido Olha como tá doido por Andriele, olha Eita, mãe, eu gosto dela, mamãe Eu gosto, minha mãe Olha, olha Epa, tá comendo o que aí? Hum Que menino lindo de mãe Que menino... Aca, pista doido Que é o carinho dela Eu gosto do carinho, eu gosto Eu quero o carinho, minha mãe Eu quero o carinho dela, o carinho Bicho safado E a tipo de droga E a tipo de droga E aí